Um trágico acidente ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 4 de janeiro, no quilômetro 751 da BR-101, resultando na morte de um casal. O incidente, uma colisão entre um caminhão e uma carreta da JSL, causou a interdição total da rodovia desde as 12 horas, provocando extensas filas nos dois sentidos, entre as cidades de Itabela e Itamaraju, na Bahia. De acordo com informações preliminares, as vítimas fatais são o motorista do caminhão Newton Piedade de Assis, de 39 anos, e a passageira Camila Pereira Martins, de 20 anos. O condutor da carreta também foi atingido, ficando preso nas ferragens e sendo posteriormente socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Onápolis. Diante da gravidade do acidente, equipes de resgate, incluindo a Polícia Rodoviária Federal PRF, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram prontamente mobilizadas para o local. A tragédia destaca a importância de medidas de segurança no trânsito e ressalta a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores, visando prevenir futuros acidentes. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.